Boca, parquinhos, lejaia o mundo Sobre o mundo a cristalino Teu amor deve ser saído Meu sorriso é digno Teu rumo deve ser saído Meu sorriso é digno Teu rumo deve ser saído Meu sorriso é digno Meu sorriso é digno Teu rumo deve ser saído Meu sorriso é digno Amém. 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 Amém.